Cheguei pra gente brigar, lobo então vem que tu vai apanhar Minha cesta cê quer pegar, se você vencer tu pode ficar Tu quer pegar minha cesta? Só vai ter uma regra Se me vencer na luta, a cesta você pega Vou te vencer na luta e essa cesta já era 1, 2, 3 e valendo, começou a batalha Sim, eu quero esses docinhos, quero esses docinhos, tão bem gostosinhos Sim, vem cá pegar de mim, vem cá pegar de mim Desde seguro, depois dou chute na cara e vai Luta, 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 luta Desde seguro, depois dou chute na cara e vai Luta, 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 luta Minha cesta não vai pegar, eu sou faixa preta e aprendi a lutar Chamei o Venom pra lutar, agora quero ver você aguentar Você chamou o Venom pra vir pra essa batalha Eu chamo a Miranha e o Venom já era Quer vir os dois pra lutar? Vamos lá pegar elas, eu vou lá e distraio as duas e tu pega a cesta Quer pegar a minha cesta, quer comer meu chocolate, a luta tá iniciada Vem que estamos preparadas Quer pegar a minha cesta, quer comer meu chocolate, a luta tá iniciada Calma lobo, calma que eu sou a chapazinha e sei Luta, 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 luta Se me vencer na luta, a cesta você pega